Júnior chegou, e se você quiser ver que teremos vídeo, 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 vídeo de... Amores e Horrores! Todo início do mês eu faço um vídeo chamado Amores e Horrores que eu falo de coisas que eu amei no mês anterior e coisas que eu odiei também Então, tudo que eu tive de experiência boa e negativa no mês de maio eu vou me taquei pra vocês agora, entendeu? Com toda a sinceridade desse Brasil E hoje eu tenho muita coisa, então eu tenho que ser breve porque eu fico falando demais que eu me polvo Se você é novo por aqui, sou quem? Eu sou eu Se você é novo por aqui, eu sou a Letícia Secato Seja muuuito bem-vinda ao meu canal Se inscreve, você que já é seguidor antigo, comenta, dá o joinha E aciona o sino pra eu poder receber a notificação Lá no Instagram eu mostro a minha vida em tempo real e vida real, né galera? Quem tá achando que eu tô sempre feliz assim com essa carinha aqui assim? Não é não, entendeu? Então vai pra lá que tem fotos legais, realidade, vocês vão gostar Letícia Secato Mês passado eu comecei pelos horrores Quem não viu o vídeo eu vou deixar aqui na descrição e também tá no card Também vai tá na sugestão final Enfim, você não vai assistir se você não quiser Mês passado eu comecei com os horrores E dessa vez eu vou começar com os amores Eu tenho muitos amores porque eu tive muitos recebidos E você que é seguidor comenta aqui o que você quer que eu teste pra aparecer no Amores e Horrores Vamos de amores! O primeiro amor do mês de maio foi esse perfuminho Eu ganhei várias coisas da Mary Kay Tiveram algumas coisas que eu testei, mas eu ainda não consegui definir E eu já falo do Kay, por exemplo Mas algumas coisas eu amei muito E uma delas foi essa colônia, né? Eles não chamam de perfume porque, se eu não me engano, não tem a mesma durabilidade Mas ele é muito bom Quando eu era criança eu tinha um Ken, que é o marido da Barbie, né? E o meu Ken, ele veio com uma colôniazinha pra passar nele pra Barbie se apaixonar por ele E era essa colônia, é uma... É um cheiro amadeirado, mas ao mesmo tempo floral É muito bom, tô usando todos os dias Eu uso só durante o dia, à noite eu uso um outro mais forte Mas ele é muito bom, o nome é Up Bitch Mary Kay Da Mary Kay também eu fiquei apaixonada Na verdade, tudo começou com essa base da Luminous Da Luminous A base da Mary Kay, mas a linha é Luminous Weir Eu queria testar essa base, aí eu procurei uma consultora Mary Kay E a consultora me mandou a vida Ela mandou muita coisa, quem me acompanha no Instagram viu E aí essa base virou minha queridinha, ela é muito maravilhosa Ela é bem parecida com a Matte A diferença é que ela não fica Matte, Matte, Matte Ela fica iluminada Eu amei, a minha cor é a Beige 4 Todo mundo pergunta no Instagram Beige 4 E também da Mary Kay, esse mês, dos que eu consegui testar Esse corretivo maravilhoso Perfecting Concealer Concealer, porque quem não sabe, é corretivo, não é porque tá cancelando Não, de certo forma que tá, né? Tá cancelando a orelha Orelha? Cara, eu tô falando com nada Olheira burra Esse corretivo, ele é mais claro que o normal Eu ganhei dois Eu ganhei um pêssego e esse claro Eu não sei se o pêssego é meu amor Não sei se o pêssego é meu horror Mas eu e o pêssego ainda não Tivemos uma química Ao contrário desse daqui Que depois que eu passo o corretivo e a base Eu venho com esse corretivo só passando aqui assim, ó Aqui e aqui E ele dá uma iluminada que eu amo Eu amo esse, tá vendo? Eu tô assim Eu amo esse efeitinho que dá pra ver que você tá de corretivo Tem gente que não gosta, eu gosto Então esse é maravilhoso Ele é o 7B02 Todos esses produtos da Mary Kay Quem me mandou foi a Gabriele Andrade O contato dela vai tá aqui na descrição Ela entrega em toda grande vitória Então, Gabriele, eu amei, tá? Pode me mandar mais Obrigada de nada No mesmo pique de recebidos Eu ganhei um monte de produtinho da Colosse Mas eu ganhei no meio do mês Então ainda não deu pra testar tudo Mas tiveram dois queridinhos Que foram dois batons Eles são de linhas diferentes Dá pra perceber pela embalagem, né? Mas um é o... 602 Crayon E o outro é o 501 Carícia Olha que gracinha, gente Cara, é muito bonito Inclusive eu tava usando ele hoje E me perguntaram no Instagram Que batom era esse Então é esse aqui, ó Esse aqui é mais claro Esse é mais escuro Dá pra ver bem? É... Eu gosto muito desses tons queimadinhos Tom nudes É um tipo de batom que eu gosto E ele não é seco Ele é cremosinho Mas não é cremoso de ficar gloss, né? E nem... Ô caramba, tô botando na tapa errada E nem mate de craquelar Então eu achei muito bom Muito obrigada, Colosse Ainda estou testando muitas coisas Mas já amei Recebi uma caixinha incrível Mostrei lá no Story também Segue lá nesse cara Desse cara Ô Lembra que no mês passado Entrou uma esponjinha Nos meus horrores Que eu falei que eu já tinha Beauty Blender É original Mas eu tinha testado Umas outras fakes Ou imitações Que eram boas Réplicas, né? Mas eu tinha comprado Aquela da First Kirst Kirst Daí eu comprei essa aqui Da Oceane Foi Oceane, brother Agora eu vou lembrar É Oceane sim Ou é Belis Belíssima É Oceane Eu comprei essa aqui da Oceane Ela me fez lembrar muito O Beauty Blender, tá? Então virou meu amor Eu não consigo usar outra coisa Sem ser esponjinha Eu acho que esponjinha É muito eficiente Deixa um acabamento Muito bonito na pele Ó, inclusive Né, queridos Eu não sei Minha pele De cuidados com a pele Eu tenho três coisas A primeira Água micelar Da L'Oreal Amei Amo o Barra Soja Tinha usado Da minha mãe Tinha amado O que não é bom É o preço Eu paguei uma fortuna No Carone Mas essa água micelar É muito boa Por um único motivo Eu estou amando ela Porque quando você limpa O rosto Não fica oleoso Cara E você não precisa Ficar tentando tirar A oleosidade Com o sabonete Você simplesmente Pode passar e dormir E aí eu fui na Renner Ou na Riachuelo Agora eu não sei mais Eu acho que é Riachuelo Cara E aí tinha esses três Lencinhos Pacotes de lenços Umedecidos De maquiagem Por R$19 Sendo que eu pago Em um da Nivea Com a mesma quantidade R$28 São três São três Eu sempre uso os lencinhos Junto com a água micelar Ou o demaquilante Eu nunca passo só o lencinho Porque até hoje Eu não encontrei um lencinho Que tire tudo Entendeu? Então pra mim tudo faz Se é L'Oreal Se é Neutrodina Se é eu não sei o que Isso aqui é alquemia Eu nem sei que marca é essa Mas eu já tô usando um deles Ó Foi o maior custo-benefício Da minha vida Então vai na loja Departamento E compra esse trio Qual eu não sei Eu ainda não é Riachuelo Eu nunca sei Mas eu acho que é Riachuelo Tenho quase certeza Que é Riachuelo Último amor de pele Foi esse creminho da Nivea Eu amo os cremes da Nivea Já apareceram no Amores de Horrores Eu comprei essa latinha aqui Pra hidratar durante o dia Porque a loção noturna Eu já tenho É de dois tipos diferentes Se você quiser saber quais Tá lá nos meus Amores de Horrores passados E eu amo É um produto super barato Que vale a pena Hidrata a pele No início Quando você começa a usar Ele fica até meio oleoso Assim Mas depois ele suga direitinho Fica muito bom Eu passo antes da make também Inclusive passei hoje Amei De cabelo Com o shampoo Com a máscara O condicionador Eu uso raras vezes Porque eu uso máscara no meu cabelo Todas as vezes que eu lavo O Livin Pra mim Não senti tanta diferença Só o cheirinho Mas como qualquer outro Livin Que é uma coisa que Meu cabelo é muito liso Não tem porque desembarassar Então é uma coisa que eu não noto E o resgate Eu só testei uma vez Meu cabelo não tava danificado Então ele ficou oleoso O que é natural, né? Por isso que ele não entrou no Amores Porque meu cabelo tá bom Eu cortei A gente mexe Tá tudo direitinho Então não teve como eu usar o resgate E ter uma noção boa Mas o shampoo e a máscara Deus me defenderai É muito bom Larissa Ervas naturais Me manda mais Que eu quero Cara, tudo que vocês tiverem Pode mandar Porque eu amo Já gosto que eles eu não tenho De presentinho aleatório Todo mundo que chega no meu apartamento Entra no meu banheiro Faz assim, ó Nossa Que cheiro de bala Cara Nada mais é do que Essa vela maravilhosa Que eu ganhei da Ena Nem sei o que é isso É uma marca boa E abriu um show ruim Vitória E eles me mandaram Um press kit E tinha essa vela Cara Eu nunca acendi E eu nunca vou acender Porque dá dó Ela perfuma O meu banheiro inteiro De filme Gente Eu assisti um filme Assim, muito bom Chamado Todas as razões Para esquecer Velho Que filme Eu chorei um filme inteiro Sério É muito lindo E eu amo O filme brasileiro Não tenha preconceito Porque os filmes brasileiros Estão muito bons Já é o segundo filme brasileiro Que aparece no Amores, tá? Cara, esse filme é incrível É uma situação que todo mundo passa Um homem Isso é muito legal Por ser um homem Termina um relacionamento E ele tem todo um processo aí De esquecimento Muito doloroso Ele fica na negação Ele tenta tomar remédio Nada disso passa, sabe? E aí pra vocês descobrirem Como é que passa Vocês têm que assistir Então vou dar spoiler Mas eu amei Me identifiquei super, né? Eu passei por essa situação Recentemente Então eu fiquei muito Muito feliz com o filme Porque você assiste E você pensa Caramba, eu passei por isso E é verdade E vai ficar tudo bem A gente sabe Mas quando você assiste Você se sente normal Sabe? Você se sente normal Porque às vezes Eu, quando eu tava na bad Eu me sentia um pouco deprimida Eu, meu Deus Será que eu estou me tornando Uma pessoa deprimida? E não, cara É super natural Todo mundo passa por isso Então é um filme legal Um filme que dá pra assistir Com a família Assista Depois me conta Aqui nos comentários Agora vamos para a parte Cabulosa desse vídeo Que são os horrores Do mês de maio Cara, eu tenho dois horrores São poucos Mas tenho dois O primeiro horror que eu tenho É o filme Toque, Toque É um filme novo da Netflix Que demonstra lá Pessoas que têm toque No final das contas Todo mundo vai se identificar Com alguma coisa do filme Que todo mundo tem um pouquinho De toque em alguma coisa, né? Mas a gente prefere Chamar isso de mania E não de toque Mas o que eu achei Mais bizarro desse filme Sem pé e sem cabeça É que a pessoa Que tem toque de verdade, né? O que é o toque de verdade? É a pessoa que sofre com aquilo, né? Alguma coisa compulsiva Que não é simplesmente Limpar a sua casa todos os dias É uma coisa que faz com que ela Não viva de forma saudável E o filme simplesmente Não vai levar em lugar algum Ele não te traz solução alguma Ele não te traz esperança alguma Eu achei o filme muito retardado Pra um assunto muito sério No início é até engraçado Assim, depois ele fica super boring, né? Super cansativo Não tem... Não tem... Não tem lição alguma Se eu te sofresse de alguma coisa Muito sinistra Eu ia, inclusive, ficar desanimada Porque não tem perna e cabeça Eu odiei esse filme E um outro horror É um horror que eu acho Que todo mundo, né? Na vida reclama Que é plano de saúde, né? Meus amores O meu plano de saúde é o Sampi E eu nunca tive problema Eu pago a carteirinha branca Que é o integral Que você pode ir lá Se consultar Fazer o que quiser Acontece que o Sampi Tinha uma clínica 24 horas Essa clínica parou de funcionar E simplesmente não fomos avisados E aí o que aconteceu? Eu moro sozinha Acordei 5 horas da manhã Passando mal da porra Pedi um Uber Fui direto pro pronto-socorro do Sampi 24 horas Eu cheguei lá E eu bati a cabeça no vidro Agora é engraçado Mas na hora eu quase morri Porque a porta era automática E eu fui BUM! Bati a cabeça Porque simplesmente Não funciona mais a clínica E eu fiquei Hashtag chateada Não porque não funciona Mas simplesmente Porque eu não fui avisada Então eu não sei O que eu faço agora Em qual hospital que funciona Que eu tava passando mal Não tinha como eu sair pesquisando Ai, deixa eu pesquisar De madrugada Tava chovendo Eu tava sozinha Porque o Uber me deixou E foi embora E eu fiquei lá Sozinha Em frente a clínica Com a cabeça doendo Porque eu bati a cabeça Ai, minha pressão Enfim Sampi Eu te odeio Lembrando que é interessantíssimo Vocês saberem Essa informação Qual é a informação De que eu sou super carente mesmo Minha irmã Eu sou carente mesmo Principalmente lá no meu Instagram Então Você que já se inscreveu Aqui no canal Já supriu 50% Da minha carência O restante Você supri como? Indo lá no meu Instagram Arroba Dicecato Mandando uma mensagenzinha Lá nos comentários Falando Oi, colega Vim aqui mesmo Supri sua carência Tchau Tchau Tchau